Cuidar da nossa estética também é autocuidado. E cada vez mais o mercado da beleza vem ganhando espaço entre homens e mulheres. É o que você vai conferir na reportagem de Alice Cardoso e Léo Moura. O mercado da beleza e dos cosméticos está ganhando cada vez mais espaço no Brasil. De acordo com a pesquisa de mercado Euromonitor Internacional, o Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo. A procura por procedimentos estéticos está em alta. E cada vez mais os brasileiros se mostram atentos às tendências do mercado da beleza. As pessoas são mais atenadas. Não sei se a mídia coopera muito com isso, você sabe. Então hoje está sendo cobrado muito isso. Por que os barbeiros subiram tanto, aumentaram tanto? Porque isso aí foi cobrado desde a barba, o detalhe, o óleo, o perfume, o creme de barbear, a máscara que detalha seu cabelo e também as cabeleireiras, as cores, as tendências, a nuance que vem cada dia aumentando mais. Unhas, cabelos e maquiagem. O mercado da beleza cresce cada vez mais no Brasil. E se engana quem acredita que somente as mulheres procuram esses procedimentos. Nessa era de hoje você vê que os homens estão mais vaidosos do que as mulheres, né? Os homens, todo final de semana, querem se organizar, fazer barba, cortar cabelo, entendeu? Até porque eles têm... a sociedade hoje está muito vaidosa para o quê? Tem as festas para ir, os casamentos. Então cada vez mais o homem está se organizando. Até porque também as mulheres estão muito exigentes. Foi-se o tempo em que as mulheres iam ao salão todas as semanas apenas para tirar a famosa cutícula e só esmaltar as unhas. O mercado da beleza nos últimos anos apresentou alto crescimento e novas técnicas ao setor foram apresentadas, fazendo sucesso e chamando a atenção de clientes. A maioria das mulheres hoje, elas têm a independência financeira delas, então elas procuram estar com as unhas mais arrumadas, com mais frequência, né? Hoje a procura é bem maior. No Brasil, a profissão de designer de unhas passou a ser cada vez mais reconhecida e valorizada. Isso porque profissionais têm se aprimorado cada vez mais nas técnicas, para entregar não só novidade, mas qualidade e satisfação a quem se consome esse tipo de serviço. Tanto as mulheres como os homens gostam hoje de estar com as unhas arrumadas e a gente também oferece muitos serviços, além da unha tradicional, né? Hoje a gente tem a blindagem, tem o banho de gel, que faz com que a unha fique mais tempo arrumada e assim eles deixam com as unhas por mais tempo. Não precisa estar com tanta frequência na manicure tradicional. O cabelo é o queridinho de quase todo mundo na hora de falar de autoestima. Por isso, a procura por profissionais da área é grande e cada vez mais as mulheres querem dar aquele trato no visual. Meu público-alvo é feminino. Eu atendo mais mulheres, trabalho muito com mechas, loiros, iluminados, porque chama muita atenção delas, né? Elas gostam muito, porque muda muito o visual, a autoestima sobe muito. Cada vez que elas vão para o salão, elas voltam melhores para casa, com autoestima muito elevada. E o mercado cada dia mais crescendo, com novidades, produtos diferentes, técnicas diferentes. Estamos aí para melhorar cada vez mais. A vaidade traz uma satisfação pessoal, tanto para as mulheres como para os homens, que também estão se cuidando cada vez mais. E as buscas por procedimentos já fazem parte do dia a dia dessas pessoas. Eu gosto de me arrumar, eu gosto de aparentar. Eu tenho idade, mas dentro da minha cabeça eu tenho 15 anos. Tanto é minha saúde mental, como é minha saúde espiritual. Essa vaidade, desde que não ultrapasse os limites, né? Como cirurgia. Cirurgia jamais eu farei. Mas, enquanto cuidar de unha, cabelo, rosto, essas coisas eu acho perfeito. Eu faço tranquilamente. E cuidando da minha alimentação, porque através da alimentação a gente tem uma boa, né? Uma boa vaidade. O pessoal procura muito corte de cabelo. Mas quem tem barba grande, ele sabe que tem que deixar uma barba bem alinhada. Por isso sempre eles estão procurando uns profissionais que são bem qualificados, até porque a gente mexe com o bem-estar deles. E eles não querem qualquer tipo de corte. Até porque o mercado hoje está muito competitivo. E o mercado são essas pessoas realmente que buscam o profissional. Até porque hoje o mercado não busca só quem é bom. Já acabou isso. É quem é excelente no que faz. Por isso, todo barbeiro tem que ser doutor no que ele faz. Então os homens, eles estão sendo muito exigentes, buscando profissionais. E realmente, a gente tem que estar pronto para atender a necessidade dos homens. Quando a gente fala de beleza, também estamos falando de autoestima e autocuidado. E para se sentir bem, às vezes precisamos dar aquele toque no visual, cuidar mais de si e olhar com carinho para nós.